Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem Tua vontade, é preciso aprender a confiar em Ti É preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Eles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Eles que te amam, Jesus Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem Tua vontade É preciso aprender a confiar em Ti É preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Eles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Eles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Eles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem